Oi gente, tudo bom? Vamos lá, mais uma dica sobre a parte alimentar, tá? Então é o que dá mais audiência, é o que o pessoal mais tem dúvida, a gente vai responder exatamente essas informações pra vocês, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês por ter assistido o vídeo, por estarem acompanhando a gente no canal, tá? Se você gostar do videozinho, por favor, dá um joinha, isso dá ínfase pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Comentem, por favor, todas as dicas, sugestões, críticas que vocês tiverem, tá? Se você gostar, dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato com a gente através do canal, tá? Dicadoveterinario.com.br, tá? Tem muita dica lá já, né? Já disponível, pronto acesso. Então manda um e-mail pro contato pra gente, a gente vai solucionando pra vocês as dúvidas, tá? Tem muitas pessoas entrando em contato, a gente acredita que pelo número de acessos a gente poderia ter um pouco mais de informação. O que eu separei de conteúdo pra gente falar hoje é basicamente sobre a quantidade de alimentação do nosso cão. Já fiz outros videozinhos, acho que tem mais dois no nosso canal aí, mas eu resolvi fazer esse de uma forma mais clara, tá? Então vou tentar falar um pouco mais devagar pra que vocês possam acompanhar o raciocínio. O primeiro passo pra gente definir a quantidade de ração pro nosso cão, a gente definir primeiramente em que fase de vida está o nosso cão. A gente sabe que o nosso cão hoje passa por três fases, que é a fase de filhote, a fase adulta e a fase senil, né? Ou a fase idosa. Então a gente definindo isso, a gente sabe que hoje o animal filhote ainda não tem todo o trato gastrointestinal formado. Então ele necessita realmente de uma quantidade maior de alimentação. Então são animais que se ficarem muito tempo sem comer, eles podem sofrer com hipoglicemia e algumas outras crises, né? Que muitas vezes é comum as pessoas confundirem o fato da hipoglicemia, o animal ter ficado sem comer muito tempo, o animal apresenta alguns sintomas semelhantes com algumas doenças virais. Então as pessoas já acham que o animal está doente, que o animal vai morrer e tal, acabam descuidando e muitas vezes não é nada disso, tá? Então é um ponto simples. Então a gente vai definir pra isso, pro animal filhote, a gente acaba definindo uma quantidade maior de alimentação diária. Eu recomendaria no mínimo três porções, tá? Mas se possível, torno de quatro a cinco porções diárias. Principalmente quando o animal está até os seus três meses de idade. A partir dos seus três meses de idade, a gente pode manter essa alimentação em torno de três a quatro porções diárias, né? Até ele atingir em torno dos seus doze meses, mais ou menos. Principalmente pra animais de médio, pequeno porte. Pra animais de grande porte, a gente pode estender isso aí durante um período um pouquinho maior, até um ano e meio, mais ou menos, tá? Que são animais que têm um desenvolvimento um pouco mais tardio. Eles demoram um pouco mais pra poder formar todo o corpo completamente, tá? Tanto o score corporal, padrão corporal, quanto a parte de mecanismo digestivo, principalmente, tá? Então, essa é a primeira recomendação pra vocês. A partir do ponto que o animal já ficou adulto, já está adulto, a partir de um ano de idade, mais ou menos, a gente pode passar essa alimentação em torno de duas a três porções diárias, tá? Não recomendaria a gente fazer apenas uma porção. O ideal seria pelo menos duas porções, pra não manter um jejum maior do que doze horas, tá? Que aí a gente começa a ter algumas complicações, alguns prejuízos pro organismo do animal, tá? Então, seria interessante a gente manter pelo menos duas porções, no máximo aí, a cada doze horas, pelo menos, tá? Essa alimentação, a gente pode fazer ela juntamente, consorciada com o horário da sua alimentação, né? O horário em que você está em casa. Então, por exemplo, de manhã antes de sair pro trabalho, a hora que você volta do trabalho, vai lá e fornece o alimento pro cão, tá? Então, alimento, o que eu quero dizer, sempre ração, tá? Já fiz diversos vídeos aí esclarecendo que a minha recomendação é somente por ração. Não faço recomendação de outra alimentação que não seja ração, tá? E quando o animal é idoso, também a gente mantém em torno de três porções, tá? Tenta não manter apenas duas, mas fazer em torno de três porções, voltando aí, mais ou menos, pra época de quando o animal era filhote, tá? Então, ele volta de novo a uma fase um pouquinho de necessidade de mais cuidados, realmente, tá? Agora, um detalhe que eu quero deixar muito claro pra vocês é o quê? Quando vocês fornecem a ração pro animal, vocês colocam lá no potinho dele, primeiro, não deixe à vontade nunca, tá? Nunca deixe a ração à vontade pro animal. Então, ou seja, você coloca, deixa no máximo 15 minutos. É o período mais do que suficiente pra esse animal se alimentar, comer o que ele precisa comer. E se ele não comeu, tira. Tira o pote, guarda, embrulha ele, pode colocar num saquinho, um ziplock, pode colocar com papel filme, tá? Essa ração, se ela não tiver muito úmida, se ela não tiver muito babada, aí a gente pode voltar a fornecer esse alimento mais tarde pra ele. Agora, se o animal já babou, sujou, tal, essa ração, aí a gente descarta, joga ela no lixo, realmente, tá? Pra não voltar a fornecer pro animal, porque ela pode, nesse período que ela vai ficar guardada, ela pode acabar fermentando, tá? Um dos grandes motivos pelo qual eu recomendo a gente não deixar a ração à vontade pra esse animal, que é muito comum, acompanho na clínica, a pessoa fala, ah, não, mas ele só come à tarde, ele gosta de comer aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Ele não come muito, não, ele come aos pouquinhos, vai comendo até o fim da tarde. Ou ele só come quando eu tô presente. Então, são detalhes que a gente não pode deixar, tá? A gente tem que fornecer sempre em horário determinado. Então, coloca a ração lá, conta 15 minutos no máximo e tira essa ração. O animal tem que comer naquele período. É comum que alguns animais, no caso, se você é um animal já é adulto, você tá começando a colocar essa conduta em prática agora, talvez o seu animal não coma a ração, ele realmente vai lá e não coma nada, você vai tirar, você põe no final da tarde, talvez não vai comer novamente, você vai tirar no dia seguinte, talvez ele não coma novamente. Alguns animais chegam a ficar até 3 dias sem comer, tá? Sem prejuízo pra saúde dele. Mas a gente precisa disso pra que ele acostume e saiba que quem manda em casa é você. Ele tá fazendo nada menos do que uma pressão psicológica com você. Então, você tem que mostrar quem é que manda em casa. Então, você vai ter que colocar essa ração, no máximo 15 minutos, comeu, comeu, não comeu, tira, tá? Voltando no horário da tarde, nos demais horários que você for fornecer o alimento pra ele, duas ou três porções e tal, você vai colocar novamente 15 minutos no máximo e tira essa ração. Nunca mantenha essa ração lá, tá? O que é muito comum essa ração exposta? Primeiro, essa ração exposta ao ar aberto, ela acaba perdendo valor nutricional, tá? Então, experimenta você pegar um pacote de bolacha recheada, deixa ele em pacote aberto em cima da mesa de manhã e vai comer uma bolacha à tarde. Ela perde valor nutricional. Então, não deixe essa ração exposta. Segundo ponto, essa ração está sujeita à contaminação por insetos, outras bactérias, fermentação, às vezes ficou úmida de saliva, podem vir formiga, barata, roedoros, ratos, além de atrazer talvez pombos, dependendo de onde está essa ração, né? Então, é um grande ponto. E outro terceiro grande ponto que a gente tem, que a gente contraindica a ração ficar à vontade exposta, é o fato dela estar sujeita realmente a respingos de água, às vezes empregada vai passar um pano, pode respingar algum produto químico, tá? E outras demais sujidades que podem acabar acumulando nesse alimento, tá? Então, não adianta você comprar uma ração de ótima qualidade, você armazenar essa ração muito bem, você coloca uma ração fresquinha para o seu animal, você lava o pote dele todo dia, desinfeta o pote dele, mas você coloca essa ração, deixa lá exposta o dia inteiro para ele comer a hora que ele quiser. Ou seja, ele está se contaminando da mesma forma. Você tomou todos os cuidados necessários, mas acabou pecando em simplesmente deixar essa ração exposta, tá? Então, assim, esse é um grande detalhe que faz toda a diferença para a saúde animal, tá bom, gente? Então, fica mais uma dica alimentar aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Por favor, comentem e deixem um joinha para a gente aí, tá? Obrigado.